Aqui tem, aqui tem Narra Festas, aqui tem o Minoro que sempre separando muita coisa pra você, né? E personalização especial é aqui no Narra Festa, porque gente, os bolos personalizados tá assim arrasando e pode fazer qualquer tema, é só você escolher. Pra Copa, você quer levar a família toda aí pra torcer? Quer um bolo pra comemorar depois dos jogos? Olha, você pode fazer porque aqui tem, né Minoro? Isso, aproveitando a Copa ou qualquer tema que você quiser, a gente tem disponível aqui, a gente imprime aqui todo esse material, então você pode ficar à vontade de trazer essa ideia que a gente realiza. Então gente, olha, festa na escola, festa no escritório, você tem uma festa aí a partir de 10 reais por pessoa, você faz uma festa aí que vai ser muito gostosa com esse salgadinho, porque você sabe, é o melhor salgadinho de Guarulhos. E agora tem novidade, Minoro, conta novidade pra gente. Gente, atendendo a pedidos, a gente vai entregar salgadinho no sistema de delivery. Então você entra no nosso site ou liga aqui pra gente, a gente tem os pacotes especiais de delivery e entrega o salgadinho na sua casa. Gente, delivery, que maravilha, era só isso que tava faltando aqui no Narra Festa, porque todo mundo pergunta, viu Minoro? E aí, quando que vai entregar? Entregue, então agora tem serviço de delivery e eu tô sabendo que vai chegar kits, desses kitzinhos aqui, também vai vir maior, menor, como é que é? Isso, lembrando que os kits para delivery são apenas de salgadinho, né? Infelizmente, pela logística, a gente não consegue entregar o bolo, mas serão vários tamanhos, várias quantidades, aí aproveitando a Copa do Mundo, se você quiser pedir um salgadinho pra assistir o jogo em casa, vai ficar muito mais gostoso. E você vai ter kit de que tamanho, de qual a quantidade, de quanto a quanto, pra entregar delivery? Inicialmente, 30 salgadinhos, pacote de 90 salgadinhos e 120. Que legal, e vai ter alguma taxa de entrega? Isso, é bom consultar no nosso site, tem uma pequena taxa de entrega e uma área de abrangência também, mas vai chegar na sua casa sim. Ou seja, gente, Narra Festa sempre pensando em você, inovando e fazendo melhor, né? Porque os docinhos, os salgadinhos, os bolos que estão assim, cada dia mais lindos e mais saborosos, né? E os salgadinhos também, vale a pena você conferir, vir aqui pro Narra Festa. Fica aqui na Avenida Salgado Filho, que número, Minura? Número 1507. E o telefone daqui? 2479-2244. E tem também lá em Santana, qual é o endereço? Rua Eleodora 398, Esquininha com Alfredo Pujol. Então, vem pra cá, que aqui tem, Minura? Vem pra cá, que aqui tem. Posso comer um salgadinho? Deve, Malvina. Então, vamos lá, gente, porque olha, essa é a parte que eu mais gosto de fazer pra você, ó. Vem, vem pra cá, que aqui tem.